Pessoal, hoje vamos começar com a aula 1 de Brasil, História do Brasil, nosso livro digital. Nós já estamos fazendo o Enem, já estamos fazendo a História Geral, mas agora chegou o momento de começar o Brasil. Então prepara aí as emoções para a aula de Brasil, certo? Só conheço a história da minha vida. Menos 99, tio Tom. Pessoal, hoje, pessoal, tem que saber para qualquer vestibular que quando os portugueses chegaram aqui, tinham as sociedades como os Gés, os Tupis, os Guaranis, os Pampianos, mais no Rio Grande do Sul, na questão da região do Pampa, os caçadores, coletores, alguns, a ocupação portuguesa. Então fica ligado, fica esperto nas várias sociedades indígenas que existiam aqui no momento que os europeus... Como só os ganha tendo multa um cara desse? Me explica. Nós também temos que saber para qualquer vestibular que quando os portugueses chegaram aqui... O que foi isso? Os Gés, os Tupis, os Guaranis, os Pampianos, mais no Rio Grande do Sul, na questão da região do Pampa, e esses indígenas, politeístas, com vários deuses, caçadores, coletores, alguns com agricultura, para esses indígenas, eles viviam aqui... Os Gés, os Géss, os Tupis, os Tupis, os Tupis, os Tupis e os Tupis... e os Tupis e os Tupis...